E aí agora eu vou falar sobre estilo de tatuagem. Então, como já no começo do vídeo eu já tinha falado em irezumi, e irezumi é muito relacionado à tatuagem tradicional japonesa, fora do Japão, ou talvez até no Japão. O termo tatuagem é irezumi, então é geral. Mas quando você quer falar sobre a tatuagem tradicional japonesa, a tatuagem no estilo japonês, ela é chamada de wa-bori, que wa não quer dizer, não significa japonês, ou a japonesada, ou seja, isso daí é tipo, não estou dando uma aula, mas o povo japonês, do início com o contato da China, a China chamava o povo japonês de povo wa, que é o povo, wa é um caractere que escreve pasta, não tem relação com a tatuagem, mas então, tipo, vou dar exemplos também de novo, né? Por exemplo, wa-fuku, que é roupa de kimono, que é o estilo japonês, é chamado de wa-fuku, fuku é a roupa, né? Só de você dizer fuku não quer dizer roupa, tá? Por isso que é uma coisa muito difícil de aprender em japonês, então você tem que conjugar a coisa. Então wa-fuku é roupa de estilo tradicional japonês, e yo-fuku, que é a roupa normal que a gente usa. Então na tatuagem também tem, tá? A tatuagem tem wa-bori, que é tatuagem tradicional japonesa, tanto feito a máquina ou feito te-bori, mas são desenhos específicos, são um estilo específico, que você já sabe, que então são tipo carpa, dragão, desenhos inspirados no folclore, na cultura japonesa, na mitologia, basicamente a tatuagem tem três inspirações no Japão. Folclore japonês, que envolve o teatro, as lendas, as coisas todas, ela vem das histórias, que vem da China, e um japonês traduziu e fez as versões dele pra japonês, e vem da religião, vem do budismo ou do shintoísmo. São inspirações praticamente totalmente asiáticas, né? Do Japão. Yo-bori é qualquer tipo de tatuagem que seja feita no estilo que não seja japonês, ou que seja asiático. Yo-bori é a tatuagem que seria uma escrita ou tribal. Yo-bori é como se fosse o tatu. Se você falar tatu ou yo-bori, ele vai entender que não é uma tatuagem japonesa. Muitas vezes no Japão, pro japonês, quando ele quer fazer a tatuagem tradicional, ele se refere à tatuagem tradicional, ele usa o termo antigo, que o termo antigo é o seguinte, seria furubori. Furu, de furui, de antigo, de velho, e bori, né? Como é uma palavra composta, né? Na verdade, se você ler separado, vai ser hori, que horo é esculpir. Esculpir ou tatuar é a mesma palavra. Então, no Japão tem isso daí. Não tem uma palavra específica pra tatuar, então vai usar horo. Então, furubori, às vezes, o japonês, ele se refere àquela tatuagem do estilo antigo, e aí, sim, vem a tatuar, na mente dele, aquela tatuagem feita à mão, feita no tebori. O furubori quer dizer, tipo, aquela tatuagem tradicional, antiga, sem muitos detalhes. Às vezes, você pode escutar um japonês falando furubori, usando o termo antigo. Muitas vezes, no Japão, o tatuador, pra ele se referir ao trabalho, ele vai falar horimonô, ou até a própria pessoa que tem tatuagem, ela fala que ela tem um horimonô. Hori é esculpir ou tatuar, e monô de peça, coisa. Então, tipo, são duas coisas. Horimonô também é uma escultura, tá? Às vezes, você pode escutar horimonô, mas pode ser uma estátua, pode ser uma escultura de pedra ou de madeira, é um horimonô. E a tatuagem também é um horimonô. Quando, no Japão, às vezes, as pessoas estão falando que tem uma tatuagem, ela fala que é um horimonô, ela se refere à tatuagem de corpo inteiro, coisas que é tradicional japonesa, feita à máquina ou feita à mão, aí é um horimonô. Não é uma, como nesse vídeo eu estou dizendo, não há uma maneira única de dizer tatuagem tradicional ou dizer tatuagem no Japão. É uma coisa, é um mundo à parte, né? Então, as pessoas usam palavras que não se refere a isso, é como se fosse uma gíria. Então, no mundo da tatuagem, você pode escutar também horimonô, e se refere à tatuagem. Tá, e agora eu vou falar na parte do Tebori, tá? Eu vou explicar o Tebori. Também vem de dois caracteres, Te, que significa mão, e Bori, como vocês já estão vendo no vídeo, que é esculpir ou tatuar. O Tebori, a tatuagem japonesa começou antes da eletricidade, claro, ela sempre foi feita nessa maneira, feita manualmente. O Tebori é totalmente artesanal, desde as confecções das agulhas, que são agulhas presas geralmente em varetas de bambu. Hoje, nos dias modernos, existem tatuadores que fazem isso com barras de aço, mas a tatuagem japonesa tradicional é feita com as agulhas amarradas com linha ou com fita. Entre outras técnicas, não existe uma regra para fazer essa confecção desse material, dessas ferramentas. Cada tatuador, cada clã... Lá no Japão não é cada tatuador, existem clãs de tatuagem, as famílias de tatuadores, e segue uma tradição de fazer as ferramentas. E eu quero agradecer você que é inscrito no canal e acompanha meus vídeos. e se você tiver alguma dúvida, tiver sugestões para me gravar vídeo, perguntas, pode deixar nos comentários. Eu leio e tento responder todo mundo. E isso daí vai ajudar também para me criar mais conteúdos no formato que eu vou seguir agora, que é o formato esse daqui, o outro canal que eu vou gravar vlogs. Mas os vídeos daquela forma, não só as ferramentas, mas o estilo de tatuar, o procedimento todo, por isso que vem de tradição. Você não vai inventar o seu próprio maneira, você não vai criar. Aí você vai estar criando um outro método. Mas se você vai aprender lá com o mestre, o mestre do mestre, o discípulo do mestre, sempre assim lá no Japão. Eu estive acompanhando dois tatuadores que tatuavam de tebônia diferente totalmente. Um que fazia uma ferramenta de um jeito e outro fazia de outro jeito. E aí eu tive que mais ou menos escolher qual que se me adaptava melhor e eu escolhi a maneira de um tatuador. Não que o outro não era bom ou era fácil ou era difícil, mas eu tive que seguir um só. Então no Japão é assim também. Você tem que decidir se atingir, seguir aquela linha e ir acompanhando. Senão você não vai conseguir. Se você começar a tentar, 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 você vai prolongar o seu aprendizado e nunca vai chegar até o... O aprendizado nunca tem fim em si, mas você precisa ter resultados. Então você tem que seguir, persistir e praticar. Pôr em prática aquilo lá também. Vai ficar direto na teoria. Você nunca vai aprender. Então tebori é uma coisa muito pouco... Hoje em dia, no Japão, eu estava há uns dois ou três anos atrás pesquisando japonês, curiosidade. Estima-se que tenha menos de 50 tatuadores no Japão nos dias de hoje que faz a técnica de tebori. As gerações mais novas com a máquina e com os resultados que a máquina dá muito mais rápido estão abandonando a tradição de tatuar a mão. Outra coisa que é muito mais difícil hoje em dia também conseguir as ferramentas e o próprio japonês, ele quer a tatuagem que seja feita rápido. Eles estão perdendo já o interesse em fazer a tatuagem na tradição por causa de ser muito demorado. E aí no Brasil eu faço isso já desde quando eu cheguei aqui, mas eu comecei a aprender isso no final dos anos 90 e nos anos 2000, no início, eu vim aqui para o Brasil apresentar algumas vezes em convenção de tatuagem e depois em 2014 eu vim para o Brasil e estou até agora e eu faço isso sempre... Não é todas as tatuagens que dá fazer no tebori, isso também é bem difícil. Mas na medida do possível eu sempre tento praticar isso daí, colocar em prática isso. Tá, e agora eu vou dizer também o termo que você tem de tatuagem como você tem de tebori, que é a tatuagem feita à mão, aí como que é o termo, como que se diz a tatuagem feita à máquina. É claro que no Japão, como eu já disse, tem muitas coisas que uso da língua em inglês, por exemplo, máquina em inglês é machine, então muitos japoneses vão falar machine, tattoo machine, mas o pessoal mais antigo, bem mais antigo que conhece, quando a máquina de tatuagem, ela já existe desde o ano 1900. E no Japão, nos anos 20, a tatuagem chegou nos anos 20 com a máquina lá, através dos marinheiros, dos americanos, e já existia. Então a máquina é chamada de kikai, kikai é máquina. E aí, para o japonês, ele falava que a tatuagem, por exemplo, feita à máquina, se chamava kikai-bori. Kikai-bori, eu já estou explicando mais uma vez, bori é tatuar, é esculpir. Então a tatuagem feita à máquina é de kikai-bori. Como eu fui para o Japão nos anos 90, e aí a tatuagem não era tão explorada assim, o japonês nem sabia de tatu muito, muitas pessoas tinham esse termo de kikai-bori, kikai-bori. Então, o que era? Tipo, a tatuagem é feita em kikai-bori ou te-bori? Quando você ouvir falar também, às vezes, é raro nos dias de hoje, como eu estou dizendo, geralmente, o japonês não vai chamar a máquina de tatuagem como kikai, mas ela vai chamar de machi, mas as pessoas mais antigas, ou as pessoas mais tradicionais, chamam de kikai, a máquina de tatuagem como kikai-bori. A palavra irezumi é escrita de duas maneiras. Existe uma, se você colocar no Google Tradutor ou no dicionário, você vai ver, ela escreve de uma maneira, e essa primeira, você vai ler literalmente como irezumi somente, que é o tipo, o caractere de colocar de ire, e irezumi que é de tinta. Mas, já, vamos dizer que no século passado, no século passado, com essas coisas que eu estava dizendo, que a palavra irezumi era muito perseguida, então, na parte da escrita, eu não sei quem, não sei como, só estou explicando o porquê, porque, às vezes, se você é estudante da língua japonesa, você vai ver que o caractere que escreve irezumi, nos dias atuais, é diferente daquele antigo. Não que o antigo não vale mais, e não significa tatuagem, mas o caractere usado hoje, quando se refere a tatuagem artística, para tirar aquela estigma, que o irezumi era aquela tatuagem, por missão, eles colocaram outro caractere, que é o chi, que é o mesmo caractere, vou dar outro exemplo, que é igual o sashimi. Então, esse caractere de cortar, ou de perfurar, é usado hoje, ele nem tem a leitura de irezumi, mas quando o japonês olha, ou você vai colocar até no Google, vai ser de irezumi, junto com o caractere da cor azul, que a cor azul, é como se relaciona à tinta, então, seria cortar com a cor azul, com a tinta azul, é o caractere que usa hoje em dia, eu vou deixar aqui no vídeo, para você ver os dois aqui, para você ver como que é, as duas formas de escrever, então, se você é um estudante de japonês, você vai ver, que a maneira que escreve irezumi hoje, ela não tem a leitura de irezumi, ela tem a leitura de shisei, mas ninguém no Japão, nem um japonês, vai ler como shisei, a não ser uma pessoa muito mais antiga, que ela estudou, e ela não tem muito conhecimento, que isso relaciona a tatuagem, então, a tatuagem moderna, a tatuagem artística, escreve de uma maneira diferente, agora, quando se refere, aquela tatuagem no geral, se escreve da maneira antiga, e aí, a tatuagem que é feita artisticamente, tanto faz no tebore, ou na máquina, ou o que for, ela escreve, com o caractere de cortar, cortar, ou de perfurar, e, com o caractere de, cor azul, tá, e se você chegou até aqui, nessa parte do vídeo, tá, eu quero dizer que, eu vou continuar o canal, eu dei uma pausa nesse canal, um tempo, quase um ano, né, ou, quase um ano, não, um ano, e, eu gravei, mudei, tinha muito vlog de viagem, que eu viajava, tem vídeos explicando, porque que eu parei, mudei, mas, agora, eu vou continuar nesse canal, aqui, contando sobre, tatuagem, e coisas do Japão, assim, que, relaciona a tatuagem, eu tenho, já tenho há um tempo, um outro canal, eu vou deixar também, o link, nesse vídeo aqui, do outro canal, se você não segue ainda, tem gente que segue aqui, segue no outro canal, é um outro canal, muito pequeno, e eu vou dedicar, esse outro canal, para mim, colocar os meus vlogs, de viagem, outras coisas, que não está relacionado, com a tatuagem, ou talvez, até coisas com tatuagem, eu vou postar, frequente lá, esse ano, eu vou para o Japão, esse vídeo aqui, eu não sei que dia ainda, talvez, esse vídeo, você já esteja assistindo, e eu já esteja no Japão, mas, essa parte, desse canal, eu vou dedicar, mais a arte da tatuagem, em japonesa, a parte do meu estudo, também, eu vou sempre, colocar aqui, e o outro canal, eu vou deixar, o outro canal, mais ou menos, que pessoal, e eu vou gravar, no Japão, cotidiano, os dias, eu vou passar um tempo, no Japão, vou começar, eu vou continuar, morando no Brasil, mas eu vou, voltar mais vezes, para o Japão, que, eu passei, boa parte da minha vida lá, mais de 20 anos, e, metade da minha vida, é aqui no Brasil, né, então, eu sou aqui, em duas partes, aqui no Brasil, que era uma parte, da minha infância, até adolescência, eu vivi aqui, no Brasil, e depois, fui para o Japão, e depois, voltei, para o Brasil, em 2014, estou até agora, então, no Brasil, eu vivi dois períodos, e vivi um período, maior, lá no Japão, do que aqui, e aí, nesse canal aqui, eu sempre vou deixar, no final dos vídeos, aí, talvez, deixe parte extra, que já me pediram, já, contando sobre, experiências, no Japão, que eu tive, com tatuagem, ou coisas assim, então, agora, eu vou falar aqui, só essa parte extra, eu já tatuei, já, tipo, Yakuza, ele não é um bandido, né, tipo, literalmente, tipo, Yakuza, é um, como se fosse, um, uma pessoa que engana, as outras pessoas, aí, tem muita coisa de Yakuza, e aí, é o, o japonês, ele, a sociedade japonesa, é, vive com Yakuza, e o Yakuza, não é, como se fosse, assim, dizer, que é, é difícil de explicar, isso aí, eu vou tentar, sempre explicar, as pessoas, me perguntam isso, então, eu não vou fazer vídeo, falando somente do Yakuza, às vezes, no final do vídeo, eu vou falar sobre, histórias, que eu já tive com Yakuza, ou, explicar mais ou menos, então, o Yakuza, eles, tem a tatuagem, tá, não, sei a razão, porque, que eles começaram a se tatuar, mais para frente, eu posso, falar melhor, mas, a tatuagem no Japão, a tatuagem tradicional, ou qualquer, quando fala uma tatuagem, o japonês, é, já imagina o Yakuza, então, claro que, as coisas vêm modernizando, vêm mudando, mas, até os anos 80, os anos 90, quando, falava de tatuagem, na mente do cidadão comum, japonês, ele já imagina o Yakuza, porque, esse tipo de tatuagem, esse tipo de arte, era só adquirido por gente, que participava desses clãs de, de Yakuza, de máfia, então, é por isso que, tem, esse certo preconceito, no Japão, quando se fala tatuagem, as pessoas já imaginam, e isso é difícil de mudar, talvez leve mais gerações, mas, na geração atual, hoje em dia, a tatuagem, já, o japonês, o jovem, as pessoas, já sabem, distinguiu a diferença, de uma tatuagem, que o Yakuza tem, como uma tatuagem normal, mas, porém, muito no Japão, se você for em estabelecimentos, ou hotel, ou alguns lugares, quando você tem tatuagem exposta, não importa mais, antigamente, tipo, até um período, dos anos 2000, os japoneses aceitavam um pouco, a tatuagem pequena, como uma tatuagem de moda, que eles falam, fashion tattoo, a tatuagem de corpo inteiro, de maior, que era a tatuagem, que se fala, Irezumi, que era o Abore, mas, hoje, às vezes, na piscina, até praia, às vezes, se você tem, muita tatuagem, as pessoas vão se afastar de você, ou, às vezes, na piscina, é proibido, você entrar com uma tatuagem exposta, não importa se for uma tatuagem pequena, mas, qualquer tatuagem que chame atenção, assim, eles vão pedir para você, colocar um adesivo, por cima, ou você tem que colocar uma roupa, para você frequentar esse lugar, e muitas saunas, e várias outras coisas, onsen, que são as águas termais, eu vou fazer um outro vídeo, talvez, falando somente, como que é isso daí, como que você pode ter tatuagem, no Japão, mas, a cidade de Tóquio, é mais fácil, você ter tatuagem, e sair para a rua, mas, cidades pequenas, talvez, se você tenha, o braço muito tatuado, hoje em dia, tem tatuagem, até na cara, então, as pessoas vão ter receio, elas têm medo, porque ela olha a tatuagem, ela não sabe se você é um membro, uma pessoa perigosa, e o vídeo de hoje foi esse, isso aqui não é uma aula de japonês, não é uma aula, eu estou explicando, tirando a dúvida, a curiosidade, eu juntei muitas vezes, eu tenho perguntas, no Instagram, ou até no vídeo, mas, eu tenho muita pergunta, mesmo de cliente, muita pergunta de tatuador, que me perguntam as coisas, e eu meio que, separei tudo hoje, num vídeo, e tentando explicar, e mais em outros vídeos, talvez, eu volte a falar de novo, explicando, outras maneiras, mas, a tatuagem no Japão, ela é, tem dois tipos de tatuagem, que é o estilo, tem dois, quando a gente refere estilo, tem que é, tatu, que é nos dias de hoje, que é todo tipo de tatuagem, e tem, wabori, wabori, é tatuagem tradicional japonesa, do Japão, e tatu, é todo tipo de tatuagem, que não é japonesa, existem a palavra, que nem eu falei, de yobori, mas, yoiwa, yobori, e wabori, mas, você pode usar tatu, que qualquer um vai saber, vídeos vão continuar aqui, eu não vou apagar, ou vou transferir vídeos, para outro canal, vai continuar do jeito que está, só que a partir de agora, nesse canal, eu vou ter vídeos, só nesse formato aqui, e eu já estou gravando aqui, se você acompanha, já estou gravando em outro lugar, antes eu gravava em outro estúdio, e ainda tenho outro estúdio, e eu estou gravando aqui, nesse estúdio aqui, e vai ser os vídeos, praticamente gravados, só aqui, nesse aqui, talvez eu vou gravar no Japão também, talvez não, eu vou gravar no Japão, outros conteúdos também, falando da tatuagem, lá no Japão, e eu espero que você goste, e curta, valeu, até o próximo vídeo, e eu vou gravar no Japão, 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 e eu vou gravar no Japão,